olá amigos é vou mostrar um pouquinho para vocês aqui de como a gente utiliza esse gabarito para dobradiças do tipo caneco tá é a gente pode usar tanto uma como duas né é uma dá muito conta do recado esse gabarito é perfeito para fazer a furação a marcação é total da do lugar a ser ligado a dobradiça caneco tá você pode usar ele de preferência com a dobradiça tipo curva ou reta e é super curva pode usar pode sim eu vou dar uma dica aqui de como fazer é bem simples então tem aqui dois gabaritos tá bom uma dobradiça do tipo caneco essa aqui tem é duplo cal é dupla furação calça para dar mais firmeza ok vou usar uma broca de 3 milímetros e vou usar uma broca de 1 milímetro até vendo junto com o gabarito como é que a gente faz inicialmente é isso aqui é você morar como se fosse o topo do armário tá bom então vou imaginar que assim seja um um topo que pega por dentro ok então tô botando aqui bem faceado com a lateral dele tá essa aqui é a lateral do armário ok essa aqui essa figura aqui essa peça aqui é a porta então a gente vai vai ser a gosto de vocês vocês vão colocar ela faceada com o topo fazer abertura a cobertura total né aí bacana até você usar a dobradiça do tipo é reta que ela cobre totalmente a superfície né mas vamos 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 considerar que a gente usa aqui a dobradiça do tipo curva ok então já fiz a marcação aqui ó aqui deixei aqui e já posicionei onde eu vou querer minha porta aí eu vim com gabarito ok é como é que eu vou fazer agora eu vou pegar aqui vou definir onde eu quero colocar essa 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 dobradiça nessa altura do mais ou menos esse espaço assim dá um dedo mais ou menos assim uns dois centímetros e aqui ó eu vou marcar o meio repara que eu vou fazer a marcação do meio ok com a própria dobradiça eu venho aqui e faço essa marcação ó eu marquei onde está dobradiça ok legal beleza que que eu vou que que a gente vai fazer agora a gente vai pegar botar bem aqui no no furinho do furinho na linha do meio e a gente vai fazer a marcação do calço ok ó marquei o calço perfeita marcação eu venho com a broca de um milímetro eu boto aqui na furadeira eu boto ela bem embaixo que na bloca broca muito sensível ela pode por que que eu uso ela porque ela ela dá uma marcação melhor do que bater com martelinho ou com preguinho ou com furador eu uso essa broca que ela dá uma marcação legal não tem erro furei um pouquinho tirar um pouquinho aqui para não fazer sombra marquei aqui ó mais uma vez tá marcadinho ok vou trocar pela broca de dois ou três milímetros ok lembrando que a gente não pode furar muito são do parafuso depois não pega tá só mesmo para fazer a marcação e um furinho suficiente para entrar esse pino aqui a gente vai marcar aqui não furar muito ok aqui também fiz a marcação aí eu vou vir aqui com esses dois pininhos tá vendo eu vou colocar aqui ó vou colocar aqui tá bom legal do outro lado eu vou fazer o que eu vim na verdade assim antes de você fazer essa furação você pode já com transferidor alguma coisa assim ó eu gosto de fazer assim eu boto aqui na posição que eu quero ok e vou marcar aqui aí eu venho com o próprio gabarito ou com ou com os quadros e faço a marcação do meio para a gente sabe onde está furando tá então eu venho boto boto esse furinho aqui eu encaixei tá vendo duas porque eu tenho duas aqui mas se você não tiver duas só você bater o nível direitinho aqui com a espessura não tem problema algum gente não precisa comprar duas ponta disso não ok então aqui tá tá certinho e aqui você vai fazer o que você vai fazer a marcação para fazer a furação da broca de 35 milímetros que é para entrar o caneco ok não ficou nem muito direitinho aqui não mas a gente sabe que é aqui aí você vem com a broca de 35 ou com a furadeira de bancada ou com a eu faço a mesma coisa aqui para pegar o já vim aqui já marco logo com a broquinha de de um milímetro aqui eu já faço logo a marcação a broquinha de um milímetro não deixa erro ó cuidado aqui fica um pouquinho torta ela é muito sensível a gente abre a torre tá vendo aqui ó vou botar aqui ó marquei quando eu vier com essa broca de 35 eu já vou fazer aqui o furo a furação ok e já vou deixar aqui ó aqui o furo e aqui a parte do calço você já deixa o calço instalado instala aqui a furação faz a furação da parte do caneco já já prende ele aqui e quando você for botar no armário basta você soltar esse parafusinho e colocar aqui o armário tá pronto gente simples rápido gabarito baratinho que resolve sua todos os problemas de instalação e não dá erro gente fica totalmente perfeito alinhadinho a porta fechando certinho tá bom e você vai repetir essas furações na nas portas nos tamanhos que vocês preferirem se for uma porta maior com duas ou com três tá ok gente forte abraço e bom trabalho aí tchau tchau